Pra cada grito amordaçado, seremos gritos gritados. Pra cada corpo violado e psicológico fragmentado, seremos planos montados. E aí, boy, tá achando exagero? Essa aqui é só o mínimo pra quem morre só pelo fato de ser mulher ou te remeter ao feminino. Enquanto você estuda a novela como seu autor favorito, eu tô deixada com mina preta que lança livro. E se você quer saber a vertente do meu feminismo, se você quer saber a vertente do meu feminismo, nem adianta assistir a sufragistas, porque o meu bonde vem muito antes disso. Mata, jurado! Mata, jurado! Essa é a minha escrita. Não somente o bordado, o bem aceito, a poesia que eu declamo. Toda fichação é uma identidade específica que migra pra algum lugar. É a nossa necessidade de saber que a gente existe e também que os outros saibam que a gente existe. Nada mais é que a assinatura, nossa própria assinatura pessoal colocada no mundo, né? Assim como tanta obra de arte em galeria que também é uma identidade colocada no mundo, né? Eu acho importante, quase fundamental, não só o SESC, que foi um trabalho conjunto, mas o projeto Velotrol comprar esse trabalho, não comprar do lado da moeda da barganha, mas comprar esse ideal pra que não é necessário, eu nem quero, na verdade, que seja uma coisa bem aceita ou que entre dentro do aspecto de estética, de arte contemporânea, ou que é visto sendo arte ou não. Isso daqui não é pra ter um aval de se é arte ou não. Mas eu acho importante que se, pelo menos, mesmo que você não goste, mesmo que a população não goste, a gente tenha os nossos gostos pessoais do que é arte ou não, que seja feito o diálogo. Colocar esse tipo de trabalho em evidência, fora do campo da marginalidade, da criminalização, é pelo menos deixar em aberto um diálogo. E eu acho que isso foi uma das coisas mais impressionantes e revolucionárias que o SESC foi de ter feito, não só pra mim, mas pra uma bagagem de gente que faz há muito mais tempo que eu isso daqui, sabe? Então, pra mim foi quase um trabalho libertário, não só o meu, mas o coletivo, toda a equipe, toda a casa que fez isso acontecer. Come on! Obrigada. 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 Obrigada.